E aí galera comprometeu o vídeo do azulão bom dia bom dia boa tarde boa noite Encapado vou tirar aqui a capinha dele para fazer o manuseio dele diário né eu faço aqui do uma vez ao dia e o forro limpo duas três vezes ao dia aí o banho de sol de uma vez na semana vou tirar aqui para vocês verem vou parar aqui um pouquinho que eu tô só ruim de gravar E aí galera ó nosso bom aí ó cheio de cartucho de pena ele tá na cadeira empenando todo engraçado a deus tá voltando as peninha que ele não tinha como eu falei tá mudando o bico o bico rachado mudando a letra de canhão vão sair na cabeça um chama canhão que chama o cartucho por aí vai E aí o tubinho branco aqui tá no pescoço aqui negado ó ó e aqui ó cima do meu dedo aqui ó e as peninhas estourando dele eu vou já limpar a gala dele eu vou acabei de ver como é que tá tá voltando eu vou dar o banho de sol dele aqui e encapar de novo limpar o fundo da aula e encapar de novo e aí galera coloquei no sol como é que ele já fica aí ó e aí eu não ia tomar um banho de sol aí ó E aí E aí E aí E aí E aí Oi galera voltando aqui é o trilho do sol já só esfriou ele se assombrou solito e aí não é bom ele deixar ele se assustar a muda Vou encapar de novo daqui já é tudo pena nova viu Falta derrubar só o rabo e empenar a cabeça A ave é pena nova E é isso aí vou encapar ele aqui agora e voltar pro quarto E aí E aí E aí E aí E aí E aí